Tô pele e espírito Tô por um fio Dessa minha blusa Tô musa Tô muda, tô nadando de braçada nas palavras Tô às vezes, tô nem tanto Tô pra sempre nesse manto Nesse mar salgado Pelo meu suor Nesse mar salgado Pelo meu suor Tô melhor, tô pior Tô puro sangue nessa lama Tô chama, tô brasa que chora Meu corpo chega, meu corpo vai embora Pele e espírito Me olha que eu sinto Me toca, eu não minto Tô em casa, tô na causa Tô sem nada, longe de tudo E sem tirar os olhos do mundo E sem tirar os olhos do mundo Tô em casa, tô na causa Tô sem nada, longe de tudo E sem tirar os olhos do mundo Tô em casa, tô na causa Tô sem nada, longe de tudo E sem tirar os olhos do mundo Sem tirar os olhos do mundo E sem tirar os olhos do mundo E sem tirar os olhos do mundo E sem tirar os olhos do mundo Tô sem implants E sem tirar os olhos do mundo E sem tirar os olhos do mundo